Você disse é bem jingado? Então quero só ver No 1, 2, tcha-tcha-tcha Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança sem parar No balanço do ombrinho eu vou te desafiar Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar Até agora foi fácil, vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta eu vou te desafiar Renando, renando, renando o barquinho Renando, renando, renando o barquinho Renando, renando, renando sem parar Na renada do barquinho eu vou te desafiar Cavalga, 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 cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho eu vou te desafiar Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o magné No dub, no dub, no dub, no dub sem parar Essa dancinha maluca parada não vai ficar Descansa, descansa, descansa um pouquinho Cochila, cochila, cochila gostosinho Dormindo, dormindo, dormindo até roncar O despertador tocou, tá na hora de acordar A torna, a torna, a torna tá tratado Escolta, entreia, toma nesse seu lado Correndo, correndo, correndo pra ganhar Você é nosso campeão no concurso de engaço Uau, você mostrou que tem o resto de engaço, hein? Para, vem Grande campeão é você Yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau